Na edição 63 da Mulher-Gato, a trama Nine Lives ganha novos contornos, mergulhando Selina Kylie em uma jornada pós-guerra de Gotham que a leva a explorar diversos cantos do universo DC. A narrativa, que até então parecia dispersa, começa a ganhar coerência e ritmo, prometendo uma antologia de aventuras que refletem a essência multifacetada da heroína. Selina, munida de suas múltiplas vidas, é incumbida de uma missão peculiar. Localizar o cineasta independente Justus Jordan, desaparecido no território dos tritonianos. Em um mergulho nas profundezas, ela deve navegar por um mar de perigos para resgatar o amante da sétima arte. A trama se desenrola com uma cadência vibrante, pontuada por ação e humor, culminando em uma reviravolta que reconecta Selina com adversários do passado, reacendendo antigas rivalidades. A escrita de Tini Howard, embora questionada, revela camadas de incerteza em Selina, especialmente quando confrontada com o enigmático Deus-Gato. A possibilidade de um desfecho fatal para Mulher-Gato paira no ar, ameaçando abalar as fundações do mundo do Batman. O elemento mais intrigante do arco é a introdução do Deus-Gato, uma entidade que promete revolucionar a mitologia da personagem e instigar novas dinâmicas na narrativa. Com ação e suspense, a edição 63 da Mulher-Gato não apenas avança a história, mas também semeia questões que desafiam o destino da protagonista e seu papel no vasto universo dos heróis.